A alteração do Botafogo para esse jogo, Carlos Alberto, é que praticamente quatro jogadores no meio de campo. Ele botou o Carlos Alberto, número 5, o garoto Jefferson, 8, o Berg, 10 e o Mazolinha, 9. E vai jogar contra o time do Formiga, que está aí sempre tranquilo, com aquela camisa tradicional, cor salmão, que ele usou durante todo o segundo turno do Campeonato Paulista, e bota fé nela agora, nesse segundo turno da Copa União. Mas eu dizia, o Botafogo com quatro jogadores no meio de campo e apenas os pontas, Maurício e Éder jogando mais avançado. Carlos Alberto. Obrigado. A expectativa do início de Botafogo e Corinthians, realmente, um clima de decisão aqui no Maracanã. O Everton já está ali perto do Gilson Ramos Cordeiro, juiz pernambucano, e pelo jeitão a saída é do Corinthians. Olha o patão aí, preto e branco, aliás, como todo o Maracanã hoje, Botafogo e Corinthians, tudo preto e branco. E a galera na maior festa, mas alguns também demonstrando aquela ansiedade, aquela expectativa pelo início do jogo. Aliás, o juiz está certo, vai começar logo o jogo, já está havendo um atraso no início de Botafogo e Corinthians. O Wagner jogou muito tempo no futebol paulista, defendendo o Palmeiras, é capitão do Botafogo, e conversa com o Jorginho, que jogou com ele no Palmeiras. E Gilson Ricardo. E o Botafogo joga a favor do Sol. Uma preocupação a menos para o Alves. O Uruguaio, que esteve na Copa do Mundo, goleirão, muitas qualidades, e que jogava na Colômbia. Um reforço importante para o time do Botafogo. Agora está tudo certo, tudo em cima. E o Vladimir lá no fundo, batendo o maior papo com o Maurício e com o Wagner. O Wagner está matando saudade, olha aí. Mas depois, na hora do apito, o que vale é o futebol. São as emoções de Botafogo e Corinthians que você vai viver ao vivo na Globo. Pelo Corinthians, camisa 9, Edmar. Ao lado dele, Everton. Tudo pronto no Maracanã. Tudo pronto no Maracanã. Menos o relógio do juiz. O cartão amarelo está ali, o vermelho também. Tudo certo agora com ele. O Everton espera. Edmar também. E agora é observado um minuto de silêncio aqui no Maracanã. E assim começa Botafogo e Corinthians. Saída do Corinthians. Jorginho, birubiro. Vai com vontade. A marcação é de Jefferson. Acabou dando certo a bola de Edmar. Jorginho. Edson chega para o apoio. Tentativa com Edmar. Wilson Gotardo. Carlos Alberto. Eder pediu. E recebeu. Vai Eder. Jefferson. Jefferson. Eder devolvendo para ele. Ele tentou de primeiro o Berg. Marcelo na bola. Lateral Botafogo. Cobrança de Vanderlei. Camisa 6. Boa virada de Jefferson. E a falta do Marcelo. Aí o Jefferson. Revelação do futebol gaúcho. Você vê no replay como ele tirou o zagueirão que acabou puxando e cometendo a falta. A preocupação de Valdir Pérez, você já viu. Joga contra o Sol. Jefferson foi para a área. Eder está pedindo. Vai bater. Levantamento. Valdir não saiu. Tirou Vladimir. A sobra de João Paulo. Tentou sair com o Vladimir. Josimar roubando. Dama. João Paulo. E o toque de mão no ponto do Corinthians. Torcida sobe com o time. Valdir orienta. Everton está ali. João Paulo. Só policiando. Jefferson na área. Maurício. Wilson. Gotardo. Berg. Expectativa no Maracanã. Agora o Valdir está contente com a barreira. Antes não. Cobreça na área. Valdir no desvio. A sobra de Jefferson. A pressão é do Botafogo. Wanderlei. Jorginho o protegeu. E tranquilizou para Valdir Pérez. Começou forte. Começou pressionando o Botafogo. Edmar. Edson. Marcelo para Viro Viro. Tentativa na esquerda para o Everton. Bola fora. Bola. Botafogo. Rádio Globo. A onda é Copa União. Copa União. Começo de jogo no Maracanã. 0 a 0. Botafogo e Corinthians. Carlos Alberto. Rebelado. Jogador do Novo Horizontino. Que veio. Curtiu futebol carioca. Tacou Maurício. Everton na marcação. Melhor Maurício. Ganhou moral. Mazolinha. Carlos Alberto. Wanderlei. Sinaliza. Mas ele prefere a direita. Josimar. Agora explode em Vladimir. Mas volta para o Josimar. Bota toda a ginga. Maurício. Carlos Alberto devolvendo para ele. Vladimir cortando pelo Corinthians. Botafogo de novo. Wagner. É só tiro de meta corinthians. Grace Kelly. A princesa de Mônaco. Cinema especial. Amanhã. Depois de Mandala. Dama sai jogando. O Corinthians sempre começando com o Birubiro. Edson achou o Jorginho. Marcado pelo Carlos Alberto. Marcos Roberto para Jorginho. Sobra dele também. Ouvir o puxão do Carlos Alberto. Birubiro. Edmar voltando. Pressão na saída de bola. Quase o Jefferson roubando. Marcelo. Agora o João Paulo. Edson. Conseguiu consertar. João Paulo. Roubada de Mazolinha. Mas o Corinthians de novo o Jorginho. Marcos Roberto correu. A bola é para ele. Wilson Gotardo na cobertura. E o primeiro escanteio do jogo é do Corinthians. Aí o Lamar de Souza Teixeira. Bandeira vermelha confirmando. E o Alves já orientando. Mazolinha chegou. E agora o Gotardo onde ele quer. Sobrança de Jorginho. A preocupação com o Edmar e Marcos Roberto na área. Lá em cima a dama. Ajeitou de cabeça. Alves beleza. Josimar. Viro, Viro, Viro roubando pelo Corinthians Edderton. Viro de novo. João Paulo pediu. Jorginho também. A bola chegou até Jorginho. Gotardo. Carlos Alberto. Corro. E Josimar chega nela. Vladimir também. Lateral, Botafogo. Jogo quente e cheio de vontade aqui no Maracanã. Botafogo e Corinthians. Carlos Alberto. Berg. Wilson Gotardo. Eder. Para o Berg. Matou no peito. Botou no chão. Jorginho empurrou. Fez falta. E você percebe lá no fundo o Valdir. Contra o sol. Está aí o Berg. Agora em detalhe para você. O goleirão Valdir Pérez. 36 anos. Eder mandando para a área. Os três completamente impedidos. Red Globo. A onda é Copa União. Boa bola de Biro Biro para Jorginho. Everton. Tirou Mazolinha. Deu o chapéu. Botou no chão. Edmar. Biro. Aparece Vladimir. De primeira para João Paulo. Recomeça com o Biro Biro. Jorginho. Saiu de Berg. Falta do Jefferson. Ali o juiz indicando o local. E você vê de novo. Pegando no pé esquerdo. Pé de apoio do Jorginho. Ele quer três. O goleirão Alves. Tudo certo na barreira. Quem está balizando é o Carlos Alberto. Ele disse que está ok. João Paulo e Everton. Cobrança Corinthians. Jorginho também na parada. João Paulo. Everton. A bomba. Passou perto. Alves. Foi só conferir. Você vê de novo no replay. A bomba do Everton. Alves conferiu. Ela passou perto. Chega aí, Basalinha. Dominou. Vladimir pede ajuda. Sobra Maurício. Tira Marcelo da área. Edmar dominando pelo Corinthians. Edson. Edson. E você confere. Dez minutos. Primeiro tempo. No Maracanã. Zero a zero. Botafogo e Corinthians. Os trapalhões hoje, sete da noite. Marcelo e o Valdir Pérez. Já avisou que vai mandar a bola para frente. Andou para o Marcos Roberto. Edmar brigando. Masolinha pelo Botafogo. Chegou Marcelo. Achou Jorginho. Bata no chão. Está cercado. Ficou difícil. Vanderlei bem na bola. Éder. Botafogo com ela. Jefferson. Saiu da falta. Masolinha. Maurício. Josimar dividiu melhor o Corinthians. Everton. Josimar recupera na bola. Ergue. Lançamento. O Vladimir tentou o recuo. É escanteio. O primeiro do Botafogo no jogo. Troncedor ali no fundo fazendo a festa. Enquanto o Wagner vai para a área. O torcedor de São Paulo. Conhece bem. O Wagner cabeceando. Empate em termos de escanteios. Um cedido por Botafogo. Um por Corinthians. Saiu Jefferson. A cobrança é do Botafogo. Fechada. Faldir. Bata para fora. Uma cobrança cheia de veneno do Éder. Que você vê de novo. No replay. A bola chegou. O Valdir botou para fora. Pela esquerda é o Maurício. Segundo escanteio cedido pelo Corinthians. Valdir gritando para a defesa sair. Vanderlei. Maurício. Juiz atrapalhando o Eberton. Jorginho recupera. Bota na frente para Edmar. Sai em velocidade o Corinthians. Parte para cima Edmar. Da esquerda para João Paulo. Dominou. Masolinha já voltou. Jorginho. Berg roubando o Sutil. Antecipação Marcelo. Edson. A confusão. A sobra do Birubiro. Glareou para Vladimir. Edmar na frente para o Everton. Vladimir ao lado dele. Matou no peito. Botou no chão. E o Josimar para fora. O Admir para Marcos Roberto. Carlos Alberto marcando bem. Recebeu de Josimar. Na frente para Jefferson. Olha o bom momento do Botafogo. Berg corre pelo meio. Jefferson carrega. Saiu de Marcelo. Deu a finta. Cruzamento para trás. Edson salvou. Espetacular. Grande jogada de Jefferson. No replay para você. Ele deu a finta. Cruzou consciente. Edson salvou o Corinthians. Grande Jefferson. Revelação. Gaúcha de Cachoeira do Sul. Diz 20 anos. Mostrando talento aqui no Maracanã. Rádio Globo. A onda é Copa União. Maurício. E o Vladimir acompanha. Carlos Alberto botou Maurício para correr. Dama na cobertura. João Paulo. Everton. Dividiu com Josimar. A galera reclama do Everton. Wilson Gotardo. Eder. Saiu da falta do Edson. Mas o juiz confirmou. Hoje no Fantástico. Uma brigada ecológica. Para salvar a maior reserva florestal do Nordeste. Pedra Talhada. Fantástico. Hoje. Oito da noite. Carlos Alberto. Botafogo no ataque. X dá o toque de mão de Biro. Mas o alinha rápido. Maurício. Mas o alinha. Boa inversão para Vanderlei. Dominou bem. Arriscou torto. Bateu do lado errado da bola. Olha no replay. Bateu do lado esquerdo. Ela saiu torta. Aí o Vanderlei. Jogador. Volta redonda. Ele é lateral direito. 1,79m. Enquanto o mazolinha fica caído. E o juiz autoriza a entrada na marca. Carlos Alberto. Nós temos quase 16 minutos. Neste primeiro tempo. Um jogo quente. Está te agradando? 1,bitinho. 1,1,2,1,1. 1,2,1,2,3. Botafogo ainda com 10 Mas olhinha fora Edmar Ele acabou tendo que pedir desculpa Recomeça Edson Dama Biro, Biro Tentativa para João Paulo Bem na bola Carlos Alberto para Wagner Maurício Roubada de Everton Rápido para João Paulo Cabelinha Everton Chega o Corinthians Tentou o corte O Mazolinha que entrou Foi que salvou o Botafogo nessa Vanderlei Rede Globo A onda é Copa União Botafogo com Josimar Maurício Josimar com ele Carlos Alberto Você percebe o número 6 Vanderlei Completamente livre Tentativa no meio Gira Marcelo Edmar Ouve o toque de mão Do Mazolinha Cobrança Corinthians Marcelo Edson Botafogo realmente marca e marca bem no meio de campo O Eder foi do lado de lá marcar A frente para o Everton O Tuko Wagner Botafogo com Josimar Deu o corte e chamou o Mazolinha Carlos Alberto Virada para Berg Tem espaço Berg Saiu de Jorginho Para Jefferson No bate e rebate Edson domina Na frente para o Edmar Boa finta em Gotardo Wagner na cobertura Vanderlei Eder pediu e recebeu Combina com Carlos Alberto Mazolinha devolvendo para ele Maurício Birubiru Roubando pelo Corinthians Rápido para Edmar Esqueceu a bola Gotardo divide Jorginho Ficou para o Wagner Vanderlei Você confere 20 minutos passados E o técnico Zé Carlos Do Botafogo Mostrando aquela Tranquilidade de sempre A mesma que ele Mostrou Jogando pelo Cruzeiro Maurício chegando Jefferson Tira dali Jorginho João Paulo Bandeira diz Saiu a bola Hoje no Fantástico Música nova De Julio Iglesias Apoiando Carlos Alberto Tentou o Jefferson O fato do Valdir ter deixado essa bola sair O Formiga já começa a ficar nervoso Já está fumando seu cigarrinho O fato do Valdir ter deixado essa bola sair É uma prova de que o Botafogo está pressionando E ele tenta esfriar o time do Rio E tem gol no Mineirão 1 a 0 Atlético Atlético Que é Do mesmo grupo De Botafogo e Corinthians Atlético e Santa Cruz Também pelo Grupo A Edmar Jorginho Edmar foi para a área Lançamento é para ele Sai Alves do gol Rápido para Éder Ele quer o Biro Biro marcando Você ouve o grito do Valdir Carlos Alberto Dominou Éder Peito de Edson Marcelo para Edmar Tenta sair dos dois Deu certo Ainda Edmar A briga com Josimar Sobrou para Everton Wagner Everton Olha aí Pode ser Alves saiu Everton Alves Everton Está valendo Olha o perigo Tenta Alves De novo Espetacular Salvo o Botafogo Duas chances de Everton Está aí o herói Alves No replay para você A primeira tentativa Ele defendeu Soltou O Everton Esperou alguém Marcos Roberto Era opção Ele tentou o gol Alves de novo Um grande momento Do goleirão do Botafogo Alves Alves O Edmar Webberton na área Cruzamento Dama Ele cabeceou Vai Vladimir João Paulo Tenta botar no chão Na briga pela bola Botafogo com ela Mas olinha Fez a volta Pediu Recebeu Sai tocando Beleza Josimar Biro Biro Cortando Bota Para fora Vamos ao gol Do mineirão Gol do Atlético Você viu o gol De Chiquinho 1 a 0 Atlético No mineirão Em cima do Santa Cruz Jogo também Pelo Grupo A E tem gol em São Paulo Gol de Dario Pereira 1 a 0 São Paulo Por enquanto João Paulo Mandando para a área Tirou Gotardo Simana o Botafogo Com Berg Dividiu Com Biro Dama lá em cima Jogada perigosa São Paulo Com Dario Pereira Faz 1 a 0 No Fluminense Pelo Grupo B Botafogo Mas olinha Dama na antecipação Wagner Para Wilson Gotardo Roubada Marcos Roberto Melhor Botafogo Vanderlei Eder Devolveu para ele Deixou com Berg Ainda ele Jefferson Olhou Bateu de primeira Fala Valdir Pérez Bem colocado Aciona rápido Edmar No replay Você confere A pomba Valdir Bem colocado Pressão Botafogo Berg Deu a finta em Jorginho Jorginho Protegeu O robô Sai tranquilo Com ela Red Globo A onda é Copa União Carlos Alberto Botafogo Todo no ataque Ele carregando Acalmou Edson Sai jogando Com o Birubiro Botafogo Marca a saída De bola Do Corinthians Dama Jefferson Acompanha Dama na frente Edmar João Paulo Melhor Wilson Gotardo Éder Gotardo Gotardo pediu Tá aí Jefferson Devolução Para Gotardo Berg do lado Ainda Gotardo Olha o lance Ele olhou Tentou cruzar Birubiro Chega e bota Para fora O sentido De cobertura Do Birubiro Você vê de novo No replay Gotardo O Birubiro Chegou decidido E botou para fora Bom lance De Gotardo Ele fica na área Cobrança de Éder Valdir Preocupado Éder na área A sobra De Berg Tá procurando Alguém Josimar Na sobra Wagner Valdir Divide Bota para fora Do jeito que deu Recomece o Botafogo Wanderlei pediu Mas Carlos Alberto Wagner A primeira folga Aqui do Maracanã Você vai conferir O gol de Dario Pereira Fugiu Wanderlei A bola é para ele Grande lançamento De Carlos Alberto Wanderlei No Manoano Deu o corte Tá na área Pateu Faldir Antes de Mazolinha O juiz A falta E agora Vamos ao Morumbi O gol do São Paulo Dario Pereira Você viu O gol de Dario Pereira São Paulo 1 Fluminense 0 1 golaço Dario de Contrato novo Tudo certo Com o Valdir Olha aí No replay Vamos ver como é Que se machucou O Valdir Foi na chegada Do Mazolinha Tentou evitar Mas não conseguiu Marcelo Jefferson Fica marcando A saída dele João Paulo A esquerda Para Vladimir Maurício Marcando No meio No meio Para Edmar Chega o Corinthians Para João Paulo No recuo Gotardo Alves Ele sai jogando Com Jefferson Linda jogada Em cima De Birubiro Mas acabou Caindo A bola Do Corinthians Edmar Protegeu Vem Saiu Procurou Arriscou De longe Sobrou Para ele Gotardo Gotardo Domina Domina bem Vanderlei Eder Carlos Alberto Virada Virada Maurício Josimar Está perto Dele Lançamento É para Mazolinha Dama Na marcação Protegeu E você confere 30 minutos E 18 segundos Primeiro tempo Zero a zero Botafogo E Corinthians Grace Kelly A princesa De Mônaco Cinema especial Amanhã Depois De Mandala Vladimir Carlos Alberto O Corinthians Está bem Mais lento Significa Que o Botafogo Está marcando Bem Edson Edson rápido Para Edmar A bola Para ele De novo Pediu Na tabela Edmar Alves Não quer Falta Acabou Sobrando Para o Edson Está procurando A linha De fundo Tentou O cruzamento Bate em Carlos Alberto Aperta Escanteia O Corinthians O Alves Todo mundo Marcando Marcos Roberto Na área O Wagner Ali Na paquera Do Edmar Cobrança De Jorginho Tira Mazolinha Da área Biro E o Alves Gritando O time Botafogo Marcar Marcar Pressionar Esse toque De bola Do Corinthians João Paulo Pedido Cobrança Rápida Coríntia Jorginho Edmar Aventura A tabela Com Marcos Roberto Valeu o esforço A bola dele Agora já tem o Gotardo Na cobertura Fica difícil Ele cruzou Carlos Alberto Sai dominando Na categoria Taca pro Berg Tira o roubando Recuperação Mazolinha Botafogo Com o Eder Maurício Deslocado Falta nele Do Marcelo E ele mesmo Oito da noite João Paulo Virou mal Foi pro outro Ponta O Eder Do Batafogo Põe a bola Pro Berg Ainda ele Tem vantagem Marcelo Ficou pra trás Errou no cruzamento Birubiru Na bola E a falta Do Mazolinha Agora o Biru Foi malandro Nessa bola Sentiu a pressão De dois jogadores Olha no replay No fim Ele foi atropelado Pelo Mazolinha Rã de Globo A onda é Copa União Edson E o Valdir Na catimba Na velha catimba Do Valdir Ele esperou Exatamente A chegada Do Jefferson Pra liberar O Dama Que sai jogando Ainda o zagueirão Carregando Tenta com João Paulo Vladimir Marcos Roberto Por trás Berg Fez falta Já caído O Marcos Roberto Você confere No replay A falta Por trás Do Berg Em cima Do número Sete Do Corinthians Marcos Roberto Alves Tem razão De estar Preocupado Ele pediu Barreira De dois Cruzamento Na área Dama Melhor Wilson Gotardo Já havia A falta Do jogador Do Corinthians Red Globo A onda Copa União Berg Gotardo E Wagner Valdir Já começa A gritar Orientando A defesa Jefferson Vem na bola Dama Sobra Edmar Difícil Domínio Do Marcos Roberto Mas ele está Em garra Chegou Edmar Marcos Roberto Corinthians No ataque Tentou Passar No meio De dois Ficou Difícil Bola Edberg Éder Gol No Morumbi Segundo Gol Do São Paulo São Paulo Dois Fluminense Zero Gol De Lê Daí o Zé Carlos O técnico Do Botafogo Masolinha Perdeu Mas ela chegou Até Maurício Está aqui Para Masolinha A sobra É do Jorginho Se manda o Corinthians Everton João Paulo Para Birubiro Que está Marcado Pela torcida Cobrança de falta João Paulo Botafogo Recua Todo João Paulo Na frente Corta Josimar Rápido Para Maurício Vladimir Foi derrubado Falta nele O Everton Deixou Vladimir Chegou O Dama E deu Toque curto Birubiro Na frente Para João Paulo Boa bola De Birubiro Cruzamento De João Paulo Everton Gotardo Wagner Tirando dali Vai jogando Bem O Botafogo Com Jefferson Dividiu Com Jorginho E ganhou Éder Ou a bola Para Maurício Deslocado Marcelo Na bola Éder Levou vantagem Segunda não O juiz Confirmou A falta O Edder O Edder Ele gritou Para o Edson Proteção do lado Direito Cobrança De Eder Cruzamento Na área Que linda Patafogo Patafogo E Corinthians Red Globo A Onda Copa União Não Deu outro Olha só Chutou longe Mais um cartão amarelo Pelo mesmo motivo Agora para o Valdir Pérez Vamos ver o gol do Morumbi O segundo gol do São Paulo Lê Você viu o segundo gol do São Paulo Lê Agora São Paulo Dois Fluminense Zero Pelo grupo B Bola rodando Patafogo Berg Carlos Alberto Pediu de volta Como está jogando Esse Carlos Alberto Ele deu para o lado errado Agora O Edder Não sintonizou Ficou para o Valdir Carlos Alberto Você tem algum destaque Do Botafogo Nesse primeiro tempo É o que está fazendo o João Paulo Tentou a jogada O Mazolinha na marcação dele Chamou Biro Agora ficou mais difícil Então ele recomeça com o Edson E a volta do Éder nele Rode Globo Onde é Copa União E o cartão amarelo dessa vez foi para o Éder Camisa 11 do Botafogo Sassaricando A nova novela da Sete Estreia amanhã O Edson ainda fica caído E o Edson Está aí o Éder E você Vê de novo A falta que o Éder cometeu em cima do Edson E que lhe custou o cartão amarelo O primeiro do Botafogo O Edson continua caído E o Alves orientando a barreira Bate João Paulo Ele tentou surpreender o Alves Acabou discutindo com o Edson Bateu com raiva o João Paulo Olha só no replay Rápido, forte, quase surpreendendo Mas sempre tranquilo o Alves João Paulo Camisa 11 Estamos no último minuto do primeiro tempo 0x0 Jefferson Marcelo dividindo com ele Jefferson ainda Ganhou Na esperteza O escanteio para o Botafogo Vai Éder para a cobrança Você confere Estamos chegando a 45 Éder mandando para a área Godardo Jefferson para fora Outro escanteio Confirma Gilson Ramos Cordeiro De novo Éder De novo Éder Está aí o Jefferson E o Mazolin ali no fundo Éder batendo fechado Valdir Pérez Antes do Wagner E agora os jogadores do Corinthians Reclamam do Wagner O Valdir fica caído E você vai conferir no replay Lá em cima O Wagner chegou E deu um raspão Com o pé esquerdo Na coxa do Valdir E o Valdir valorizou Aí o Wagner Que foi tentar Sua jogada característica O Valdir fica caído Grace Kelly A princesa de Mônaco Cinema especial Amanhã depois de Mandala O Valdir sai jogando com o Dama Você confere 46 e 22 Quase um minuto e meio Além do tempo regulamentar Agora apita o juiz Gilson Ramos Cordeiro Fim do primeiro tempo no Maracanã Botafogo 0 Corinthians 0 Agora Fernando Vanucci Apresenta os melhores momentos Deste primeiro tempo A matemática do jogo E a opinião de Carlos Alberto Torres Nós voltaremos para o segundo tempo De até aqui Botafogo 0 Corinthians 0 Rede Globo A onda é Copa União A saída agora é do Botafogo Vamos para o segundo tempo De Botafogo 0 Corinthians 0 Pelo grupo A Segundo turno da Copa União A saída é de Berg Ao lado dele o Jefferson Chris fica conferindo o cartão amarelo Ele deu três no primeiro tempo Dois para o Corinthians Valdir e Edson E um para o jogador do Botafogo Éder Aí o Valdir sempre tranquilo Vamos para o segundo tempo Começa o segundo tempo De Botafogo e Corinthians Começa com Carlos Alberto Jogada de Éder Vanderlei chegando mais Na frente para Jefferson A bola é do Botafogo Chegada de Jefferson Passando na marcação E o primeiro escanteio Desse segundo tempo É do Botafogo Mais um cavado Pelo Jefferson Cobrança do Éder Fala na área Ajeitou o Mazalinha Vladimir Maurício está fora de jogo O Biro reclama Mas ele reclama sem razão Bandeirinha indicou A posição de fora de jogo Do Maurício Você vê de novo a jogada O Mazalinha matou beleza O Wagner foi E a bola chegou ao Maurício Fica a dúvida Se a bola não tocou No Vladimir Antes de chegar no Maurício Jorginho O Marcos Roberto Berg roubando Achou Jefferson Cobertura do Dama Primeiros movimentos Do segundo tempo No Maracanã Botafogo e Corinthians Você vê Ao vivo na Globo Edmar Passou mal o Edson Brigou E o lateral é Botafogo Wilson Gotardo Ele mesmo que jogou no Guarani No Náutico 24 anos Aí quarto zagueiro do Botafogo Biro Biro bem na bola Edson Quase o Eder Deu uma de ladrão Dama Everton Fugiu Marcos Roberto Ele preferiu o Edson Outro passe errado Carlos Alberto Marcelo Everton Corinthians De novo o Edson Mandou pro João Paulo Protegeu Josimar Josimar Chamou Alves Grace Kelly A Princesa de Mônaco Cinema Especial Amanhã Depois de Mandala Eder foi buscar Vanderlei Outra antecipação do Birubiro Evitou E o Juiz Deu a falta Não observou A vantagem Tem gol no Mineirão Renato faz Dois Atlético Zero Santa Cruz O primeiro foi do Chiquinho E você viu Marcelo Roubada de bola Botafogo Josimar Maurício Está chamando alguém Ladmir No meio do caminho Fez a finta João Paulo evitou Maurício brigou Mas a bola vai fora E agora Vamos ver Com Fernando Sass O segundo gol Do Atlético Gol de Renato Vamos lá Aí o segundo gol Do Atlético Gol de Renato Agora Atlético Dois Santa Cruz Zero O outro jogo Deste domingo Pelo Grupo A Aqui no Maracanã Zero a zero Botafogo e Corinthians Ederton Protegendo E o Bandeira Da lateral Botafogo Pelo Grupo B O São Paulo Vai vencendo o Fluminense Dois a zero Curitiba vencendo Um a zero Cruzeiro Inter e Goiás Zero a zero É a quarta rodada Do segundo turno Da Copa União Boa antecipação Do garoto Marcelo Passou para Edmar De primeira bota Para correr Marcos Roberto Wanderlei Chega antes Wagner Achou o Wanderlei Bem à vontade Tem espaço Tem vontade Edson roubando Pelo Corinthians Agora quem está à vontade É Marcos Roberto No meio para o Edmar Na devolução Para João Paulo Fora de jogo Rádio Globo Rádio Globo Onde é Copa União Rádio Globo Rádio Globo Ameaçou Vladimir pediu Mandou para a frente Descanteio Joelho direito Pedra Talhado Pedra Talhado Hoje no Fantástico Oito da noite Marcos Roberto Era dúvida Renda Renda 3 milhões E o Jorginho E o Jorginho de chegar nela A renda 3-601-120 Birubiro Birubiro rápido Você confere 10 minutos passados Segundo tempo 0x0 Edmar Está cercado o Birubiro Ainda ele Falta do Berg Está ali o Dr. Lídio Toledo E o Zé Carlos Banco de reservas do Botafogo Everton Vladimir João Paulo Olha como o Botafogo Marca em cima o Corinthians Dificultando a progressão Alcanhar beleza Josimar Jefferson Virou para o Maurício Éder Masolinha Vira o jogo Jefferson chegando João Paulo na marcação E a falta A falta de João Paulo Em cima do Jefferson Que você vê de novo Realmente o João Paulo pegou Quando o Jefferson estava sem bola Valdir preocupado Marcos Roberto Do Corinthians Não volta Eduardo está preparado Para entrar Saiu o Eduardo Camisa 15 Para Eduardo Ele entra no lugar Do Marcos Roberto Contundido Contundido Saiu Agora o juiz autoriza 11 minutos Quase 12 minutos Segundo tempo A barreira de dois Vladimir e João Paulo O Edmar mais atrás Marcando uma olhinha Gritou o Valdir Agora está atento Na cobrança de Josimar Que reclamou da distância Da barreira Todo mundo Marcando todo mundo Josimar mandou para a área Valdir De soco Sobra Vanderlei Pressão Botafogo Passou mal para o Éder É lateral O Corinthians Rede Globo A onda é Copa União O Edson achou a bola Mas demorou Ficou todo mundo marcado Eduardo Primeira dele no jogo Grace Kelly A princesa de Mônaco Cinema especial Amanhã depois de Mandala Eduardo Ergue acompanhando Tiro João Paulo de primeira Jorginho chegando Eduardo Tentou o cruzamento O Vanderlei Não deixou A reclamação Porque o Bandeira Deu lateral Botafogo Não valeu A cobrança do Corinthians Botardo Carlos Alberto Éder olhou e lançou Jefferson Está marcado pelo Marcelo Ainda Jefferson Protegeu o Marcelo Bola fora Tiro de meta Corinthians Red Globo A onda é Copa União Camisa 15 Camisa 15 Carlos Magno Sendo preparado Para entrar no Botafogo Maurício Maurício Carlos Alberto Éder Éder Está chegando Jefferson Foi barrado É falta no Éder Ele reclama A barbaridade Do Edson Olha o Wagner Passando ali Indo para a área Enquanto você Revê A falta em cima Do Éder Ele dominou Partiu para cima Do Edson Deu o corte O passe Fica a dúvida Se foi ou não Falta Éder na área Aí o Valdir De soco A sobra Amazolinha De primeira Wagner Desviou Para fora Ele estava De costas Para o gol Ficou difícil Para o zagueirão Wagner Mesmo assim Ele tentou Desviou E pregou O maior susto No Valdir Pérez Quase Quase O Botafogo Lá Botardo É lateral Corinthians A Fiel Também está aqui Edmar Edson Aí o Carlos Magno Camisa 15 Jogador de 26 anos Revelado em Goiás E que entra no lugar Do Maurício Ele ainda não entrou A bola está em jogo Agora o juiz Da reversão Carlos Alberto Mais gente Para o meio de campo Deixas Por enquanto quem fez foi o Carlos Alberto. Falta no Jorginho. Está ali o Carlos Magno. Acabou de entrar. O João Paulo disse que é para ele. Boa bola na direita. Desvio de Vanderlei. Éder pelo Botafogo. Agora Jefferson. Bem na bola Marcelo. Brigando com ele. Acabou fazendo falta. Rede Globo. A onda é Copa União. É, Jorginho. Botafogo no ataque. Berg. Limpou na área. Birubiro. Jorginho bata para fora. A galera do Botafogo pede pênalti. Bola de Wilson Gotardo. Wagner. E o recuo até Alves. Vamos conferir. Aí, nessa hora. Nessa hora o Biru não tocou no Berg. Dama. Vladimir. A bola explodiu em Mazolinha. Está se mexendo bastante. O número 9, Mazolinha do Botafogo. Os Trapalhões. Hoje, 7 da noite. Vladimir rápido para Birubiro. Everton. Marcação é de Josimar. Não dá mole não. Empurrou. Exfalta. Está valendo o João Paulo. Birubiro pediu. Lançamento é para ele. Cobertura de Wilson Gotardo chamando Alves. Olha onde está o Eder. Lançamento para Jefferson. Marcelo fica na marcação. Jefferson. Deu o corte. Olhou, caprichou, cruzamento. Carlos Magno bateu. Ele perdeu a maior chance do Botafogo no jogo. Mas o Berg dá moral para ele. Bate palma para Carlos Magno. No replay você confere. Ele amaciou. Bateu forte. A bola subiu. Grande momento do Botafogo com camisa 15. Carlos Magno. A vez do Corinthians com o Edmar. Perdeu para o Josimar. Botafogo no ataque. Carlos Magno. Chapéu em Birubiro. Mais a sobra de dama. Rã de Globo. A onda é topa união. A devolução de Valdir Pérez. 20 minutos passados. Segundo tempo você confere 0 a 0. Botafogo e Corinthians. A falta foi do Birubiro. O Everton retarda. Mas o Josimar bate rápido. Carlos Alberto. Carlos Magno. Carlos Alberto. Boa bola na esquerda para a Eder. Amaciou. Olhou. Cruzamento. Olha o Mazorinha na bola. Eduardo não deixa. Jefferson. Everton na bola. João Paulo perdeu para o Berg. O Botafogo não abafa. A galera grita fogão, fogão, fogão. O lançamento é para a Mazorinha. Na direita a bola é boa. Amaciou. Cruzou. Olha o perigo. Jefferson. Edson. Eder. De novo ele. Birubiro amaciou e tranquiliza para Valdir Pérez. E pressão do Botafogo. A torcida gosta. Você vê no replay. O Eder conseguiu cabecear uma vez. Na segunda de costas. Mas aí o Birubiro tranquilizou. Vez do Corinthians. Eduardo. Edmar com ele. Aí o Corinthians com o Edmar. Tenta responder. Eduardo chegou. Cruzamento na área. Alves quase, quase surpreendido. Carlos Alberto. Berg. Deixou para o Eder. Sempre lançando o Jefferson. Marcelo nele. Ele olhou. Cruzou. Latimir na bola. Everton para o Edmar. Houve a falta do Gotardo em cima do Edmar. Rádio Globo. A onda é Copa União. O Edmar. O Edmar. O Edmar. O Edmar. A frente para o Everton. Wagner em cima dele. Carlos Magno. Lá em cima o Dama. Jogada perigosa. Agora ele botou para fora. Vamos ver o que o juiz deu. Está certo. Deu a jogada perigosíssima, inclusive, do Dama. Valdir fica gritando para o Edson. Mas a bola é do Corinthians. Edmar. Eduardo. Jorginho. Vantagem, Corinthians. Abertura para a Edson. João Paulo está livre na esquerda. Jorginho com ela. Bateu o pé esquerdo. Ele sentiu que era a chance e arriscou. De novo para você. Ele amaciou, temperou e bateu. O Alves nem ligou. Jorginho tentou. Grace Kelly. A princesa de Mônaco. Cinema especial. Amanhã, depois de Mandala. Gotardo para Berg. Foi boa bola do Gotardo. Éder. Olhou na área. Vladimir de primeira. Edmar chegando. Recuperação. Carlos Alberto Gotardo. Botafogo todo no ataque. O cruzamento de Éder. Biru Biru no desvio. A sobra. Berg explodiu. Ainda Biru. Sai. Domina e tranquiliza o Corinthians. Agora Eduardo para Edson. está chamando alguém. Tiro. Deu certo para Jorginho. Roubada de Gotardo. Marcelo na bola. Houve a falta no zagueirão do Corinthians. E o cartão amarelo para o Gotardo. Segundo jogador do Botafogo a receber cartão amarelo. O primeiro foi o Éder. Você revê a jogada. O Gotardo brigou. Marcelo e ele... Não sei se ele teve a intenção, não. Para mim, ele não mereceu esse cartão amarelo. Está aí. Cartão amarelo para o Wilson Gotardo. Roubada de Éder com a mão. Ele descoe o ombro. Peito. Corinthians. Biru Biru. Virada para Vladimir. Lançamento para a corrida de João Paulo. Ajeita para Vladimir. Lá na área, o Edmar pediu. A bola é para o Everton. Para Jorginho, Wilson Gotardo. Éder dominou. No meio para o Jefferson. Carlos Magno. Marcelo na bola. Azulinha. Tenta a linha de fundo. Corte em cima de Vladimir. Cruzamento perigoso. Tira o Ali Edson. A sobra é do Corinthians com o Eduardo. Lançamento é para João Paulo. Boa bola de Eduardo. Corre Edmar pelo meio. João Paulo de longe arriscou fácil para o Alves. Ele tentou encobrir o goleirão, mas agora saiu fraca. Está lá conferida no replay. Como ele tentou surpreender, mas ficou para o goleirão. A tentativa do João Paulo, camisa 11 do Corinthians. Éder para Bergui. Carlos Magno devolvendo para ele. Marcelo de cabeça. Eduardo para Edmar. Para João Paulo, ele reclama dizendo que estava no campo do Corinthians. Fica a dúvida. O Bandeira deu o impedimento de João Paulo. Wagner. Azulinha. Valdir começa a gritar. Jefferson. Falta, falta feia. Cartão amarelo para o número 3, Marcelo do Corinthians. No replay, você vê. Ele saiu do empurrão. Aí o Marcelo, sem bola, atingiu o Jefferson. Cartão amarelo para o zagueirão central do Corinthians, Marcelo. Valdir está satisfeito com a barreira. O Biro dá uma conferida. Só dois. Éder bota na área. Desvia o Mazolinha. Valdir no reflexo. Gol! No Matafogo Wagner. Ele pegou a sobra na tentativa de Mazolinha. Estava seco pelo gol na cara, na cara de Valdir. O gol lá dentro e abriu o placar. No replay para você, Mazolinha de primeira. Valdir defendeu e de cabeça. De boa tarde, Wagner. Faz 1 a 0, Matafogo Wagner. Camisa 3. Aos 28 do segundo tempo, 1 a 0, Matafogo. Toda a festa do Maracanã é para o zagueirão Wagner. Está ele aí. Olha o capitão. Alegria total da fiel carioca no Maracanã. Nova saída para o Corinthians. João Paulo. Entrou na frente e a lateral. Rádio Globo. Aonde é Copa União. Mais uma reversão. Nada pelo Gilson Ramos Cordeiro. Está aí. A moçada ligada. Curtindo a festa. Rádio Globo. 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 Sentou no meio. Houve o toque de mão do Mazolinha. Rápido birubiro para Eduardo. Você confere. Estamos chegando a 30 minutos agora. Segundo tempo, 1 a 0, Matafogo. Olha o Eberton chegando. Josimar protege. Anda para frente. A bola é de Vladimir. O jogo esquenta e muito no Maracanã. Marcelo. Vladimir pediu, mas a bola vai para a Eberton. Agora sim a tentativa para o Vladimir. Antes birubiro. João Paulo. Corinthians começa a atacar nesse segundo tempo. Josimar não deixa. Rápido para Carlos Magno. Para Berg. Ele está sozinho. Agora o Jefferson à direita. Passou. Falta. O Marcelo. Em cima do Berg. O Eder chega para dizer que o Marcelo já tem cartão amarelo. Você vê no replay. A falta do zagueirão em cima de Berg. Confere a distância da barreira. É o juiz Gilson Ramos Cordeiro. Todo mundo na maior alegria. No Maracanã 1 a 0, Matafogo. No ponto, o Pereira cruzeiro 3, Coritiba 0. Birobiro fica ali na barreira junto com o Dama. O Eder tomou a distância. Olha ele aí. Olha ele aí. Partiu para a bola. Jogada ensaiada para Carlos Magno. Olhou o cruzamento. O Valdir não foi. Na cabeçada. Quase, quase, quase. Jefferson. De peixinho fazia o segundo do Batafogo. Você revê a jogada ensaiada. O capricho de Carlos Magno. Valdir não saiu. Jefferson. Que cabeça botou para fora. Bom lance de Jefferson. Camisa 8. Jorginho consegue recuperar para a Dama. Vladimir. Jorginho. Chegou o Berg. Fez falta. Rádio Globo. A onda é Copa União. Cobrança de falta para o Corinthians. Jorginho. O grito é da torcida do Batafogo à vontade. E a recuperação de Berg. Tome contra-ataque com o Mazolim. Olha o Carlos Magno livre no meio. A bola é para ele e está impedido. Está valendo o Jefferson. O corte de Marcelo. Na bola. Confirma o juiz. Pola em jogo. Eduardo pelo Corinthians. Calcanhar João Paulo. Boa bola para Edmar. Dominou. Olha aí o perigo. Deu o corte. Ele ainda. Está marcado. Procura. Tenta a área. No desvio. Gotardo. Bota para fora. Escanteio Corinthians. Uma luta. Isolada do Edmar dentro da área. No replay você confere. Deu o primeiro corte. Deu o segundo no Gotardo. Passou no meio dos dois. Mas o Gotardo botou para fora. Edmar. Recuperação. Recuperação. Botafogo. Éder. Para Jefferson. De primeira. Boa bola para Mazolinha. Berg devolvendo para ele. Éder. Cruzamento na área. Valdir lá em cima. Vai chegando o Wagner. Ele já fez o gol. Cruzamento na área. Dama no desvio. Valdir. Aqui rápido. É brincadeira com o Éder. Jorginho leva a sério. Olha onde está o Edson. Lateral direito. Na frente para o Eduardo. Fugiu o Edmar. A bola é para ele. Wagner na marcação. Ele está na área. Três na marcação. O terceiro. O Josimar. roubada esperta do Edson. Mas o passe não. Fica revoltadíssimo o formiga. Que bolão para o Éder. Marcelo. Protegeu. Valeu. Rede Globo. Aonde é Copa União. Boa bola para o Edmar. Olha só o perigo. Só com o Wagner. Deu o corte. O Wagner. O Edmar. Reclama o puxão de Wagner. E o Alves pede rápido a bola. E a revolta do Alves. Foi pelo fato do Edmar. Ter ficado no mano a mano com o Wagner. Alves. Carlos Magno. Procurou. Dividiu com ele, Marcelo. Mas olhinha. Marcelo vai na raça. Acabou roubando. E o juiz deu a falta dele. Aí camisa 13. Aí o Louton. A alteração no Corinthians. Grace Kelly. A Princesa de Mônaco. Cinema especial. Amanhã depois de Mandala. Lançamento de Josimar para Berg. Tem só o Biro. Deu o corte. Alta do Biro Biro em cima de Berg. Fica caído o jogador do Botafogo. Enquanto você revê. Ele dá o corte. Agora. E o Biro prende o pé de apoio impedindo a chegada do Berg até a bola. A falta do Biro Biro. Foi em cima do Berg. Camisa 10 do Botafogo. O Eder leva uma chamada de leve do juiz. E agora ajeita com muito carinho a bola. Está aí o Ailton. Ele entra no lugar do Vladimir que sai mancando. Nós temos 38 do segundo tempo. E a alteração entra o garoto Ailton. 23 anos no lugar de Vladimir. Quem vai bater é o Eder. O Eder reclama com razão. A barreira está perto. Valdir atento. Bate Eder direto. Valdir no canto. Bate rápido na frente. João Paulo chegou na bola. Valdir. Passou pelo Gotardo. Três do Botafogo. Tinha que perder. Berg. Botafogo no ataque. Pediu Jefferson. A bola para o Eder. Ailton protege. E o juiz confirma. Tiro de meta Corinthians. Rádio Globo. A onda é Copa União. Corinthians pela direita com Edson. Os gols. As emoções da Copa União. A decisão no vôlei. O automobilismo no esporte espetacular. Hoje, depois do Fantástico. Ailton tentou na área. Olha Everton. Um perigo. Ameaçou. Cruzamento para trás. Antes de Jorginho. Vanderlei. Bata para fora. João Paulo. A pressão é do Corinthians procurando gol de empate. Jorginho. Carlos Alberto na cobertura. Joga bem o Xará, hein? 40 minutos passados. Segundo tempo. Um Botafogo. Zero Corinthians. Carlos Alberto. Olha, o resultado faz jus da disposição que o time do Botafogo jogou. E o Corinthians agora encontra dificuldades. Porque veio, está mostrando nitidamente que veio ao Rio de Janeiro para tentar um empate. O que ainda o deixaria numa situação muito boa na tabela. Mas o Botafogo correu em busca dessa vitória. E se esse resultado se mantiver até o final do jogo, eu acho que faz inteira justiça aquilo que o Botafogo mostrou dentro do jogo. E mais um escanteio conquistado, conseguido pelo Jefferson. Você confere. Agora, para você, 41 no segundo tempo. Um Botafogo. Gol de Wagner. Zero Corinthians. Cobrança de Éder. Tirou da lei a Hilton. Eduardo. Sai jogando com o lateral a Hilton, que acabou de entrar no lugar do Vladimir. Eduardo na frente. Jorginho não domina. No Mineirão. Encerrado o jogo. Atlético 2, Santa Cruz 0. O Atlético vai para 6 pontos ganhos. No grupo A. O grupo de Corinthians e Botafogo. Carlos Alberto. Berg. Roubada de Edmundo. Que raça tem esse zagueirão. Bola para João Paulo. Cruzamento na área. O bandeira dá impedimento de João Paulo. Rádio Globo. A onda é Copa União. A cobrança. Bom, o Alves, obviamente, não tem tempo nenhum. 42. No placar, Botafogo 1, Coríntia 0. Sassaricando. A nova novela da Sete. Estreia amanhã. Próximos adversários do Botafogo. Santa Cruz em Recife. E a galera vai fazendo a festa. Palmeiras em São Paulo. E Bahia no Maracanã. Terminado no Manumbi. São Paulo 2. Dario Pereira e Lê. Fluminense 0. Próximos adversários do Corinthians. Atlético e Flamengo. Em São Paulo. E o Grêmio em Porto Alegre. O Atlético assume a liderança do grupo A com a vitória. Flamengo fica em segundo com 5. E o Botafogo confirmado esse resultado também. A cobrança de Josimar. Carlos Magno. Boa devolução para ele. No meio roubando o dama. A inversão de Carlos Alberto. Chegou até o Eder. Para o Mazolinha. Vanderlei pediu na frente. Olha só. Ele chegou. Cruzamento. Olha o perigo. Berg perde na cara do gol. É só tristeza. O Berg perdeu um gol praticamente feito. Olha só no replay. Cruzamento do Vanderlei. Ele não chegou na bola. Fica desconsolado. Grande chance para o número 10, Berg. Corinthians não desiste. Passa errado o João Paulo. Tela vez é do Botafogo Josimar. Estamos no último minuto de jogo no Maracanã. Atlético e Santa Cruz. Vitória do Atlético. São Paulo ganhando do Fluminense. Coritiba perdendo para o Cruzeiro. Festa total da torcida do Fogão no Maracanã. A raça e a vontade de Marcelo mandam o Corinthians para frente. Eduardo. Último minuto de jogo. Edmar dominando. Checa na bola. Gotardo. Jorginho na frente. Everton. Abertura para João Paulo. Para Biro Biro. Eder fez falta nele. E agora o Biro dá uma encarada reclamando do Eder. E o Eder responde. O que é isso? Fique frio. Fique frio. 45 minutos passados no Maracanã. Continua a discussão do Biro com o Eder. A cobrança de falta é de João Paulo. Pode ser a última tentativa do Corinthians. Alves continua preocupado com a barreira. Jorginho ajeitou. Cruzamento fácil. Tranquilo, 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 Alves. E ele agora diz para o juiz que acabou. Jefferson. Respira aliviado a torcida do Botafogo e vibra com esse contra-ataque de Berg. Quando a pita, Gilson Ramos Cordeiro. Final de jogo no Maracanã. No clima da maior alegria, a torcida do Botafogo curte a vitória. Lacar final. Botafogo 1. Corinthians 0. Grupo A. O líder é o Atlético com 6. Flamengo e Botafogo com 5. Coritiba, Bahia, Grêmio. E Corinthians com 4. Palmeiras com 3 e Santa Cruz com 1. Terminou no Maracanã. Botafogo 1. Corinthians 0. Rádio Globo. Aonde?